Graças a Deus que tive marcado o gol, só que a gente não, saiu com um resultado que a gente não esperava, cara. Felizmente, fiquei feliz ao fazer o oito e a gente é o terminado do jogo, né, cara? Só que a gente já sabe, né? Domingo já tem jogo aí, o grupo já foi cobrado, a gente sabe que não pode entrar com essa postura que a gente entrou hoje aqui. Com certeza, domingo a gente vai dar a bola para cima e vai mostrar um futebol totalmente diferente desse que a gente mostrou hoje.